Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como fazer para acessar os canais gratuitos do Globoplay. A Globoplay, ela liberou mais dois canais gratuitos e agora é possível assistir até cinco canais gratuitos no Globoplay. Por que ela fez isso? Por medo da Pluto TV, que é a concorrente direta do Globoplay, que tem muitos canais também. A Globo, como é pirangueira, só liberou dois canais, mas já é alguma coisa. Então, esses canais podem ser acessados através do aplicativo Globoplay com cadastro no portal da Globo. Não precisa ser assinante. Esses canais são liberados gratuitamente para não assinantes do Globoplay. E esses canais são acessados na aba gratuito. Eu vou mostrar aqui como faz. Então galera, instalado o meu aplicativo Globoplay aqui, que já está na minha aba aqui, Eu entro no aplicativo, digito o código, vou no site ativar.globo.com.br tv e ativo a Globoplay. Na minha TV já está ativada aqui. Agora basta eu vir aqui onde tem essa aba agora na TV. Eles são canais legalizados que a Globo libera normalmente, igual aos outros streams que liberam alguns canais gratuitos mediante algumas propagandas. Então, um deles é esse canal aqui, GF Fest. Esse canal, ele é um canal de esportes. Você também pode acessar mais canais aqui nessa aba gratuitos, que é o canal Futura. Um canal educativo aí, com muitas informações. O canal Receitas, que também está aqui para ser assistido. Esse canal tem reality show de receita e tem receitas também para você aprender muito bacana também em mais um canal. Então, os canais que foram liberados a Globo recentemente, é esse GF Fest e esse Receitas. Não tinha esses canais. Ela liberou por conta da concorrência do Pluto TV. A Globo ao vivo, que você pode assistir também. E a Rádio CBN. Esses são os canais que estão liberados aí. Espero que tenha entendido que esses canais estão liberados para não assinantes. Basta fazer o cadastro lá no portal da Globo. Esses canais são gratuitos e legalizados. Não tem nenhuma pirataria aqui. O acesso é totalmente concedido pela Globo, mediante cadastro. E isso, ele faz igual aos outros streams, que também tem canais ao vivo. Muitos outros streams, inclusive o da Google, que vai chegar em breve com canais bem parecidos com esse também. Em breve, a Globo vai liberar no aplicativo Google TV. Espero que vai vir também essa novidade. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. E se quiser receber mais novidades, se inscreve no canal. E até a próxima!